Pois é, doutor Ed, que prazer, meu querido, recebê-la novamente e trazer a sua vasta experiência na área de psicologia e também na musicalidade, claro. Prazer meu, meu amigo João Moura, muito bom estar aqui com você, como sempre. É uma pergunta que eu começo a me fazendo. O que você achou do nosso hotel Fazenda Saracora? Rapaz, eu não sei mensurar, não. As palavras me faltam, porque é um lugar maravilhoso, aconchegante, cheio de arte, cheio de beleza natural, com quadra de squash. Ah, é verdade, né? Salão de jogos, os quartos muito aconchegantes, além dessa vista, tempo todo. E até eu que tenho medo de cavalo, eu vou andar nesse pônei. Hoje ele vai montar. No pônei, no pônei, no pônei. Você também tem momentos aí com a Patrícia Bonita, a gente vai ser um pouco cultural pra trazer esse programa redondinho, feito com carinho pra você. Ganesha Núcleo de Yoga. Há um cantinho em Aracaju, aonde você pode se desconectar para se reconectar. Esse cantinho fica na coroa do meio e ele foi preparado com muito amor e carinho pra você. No Ganesha Núcleo de Yoga, nós temos práticas de Hatha Yoga, Yoga Restaurativa, cursos de formação e várias vivências como retiros e workshops. Nas práticas de Yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você, através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas, você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. O Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco, 7999-680-4469. Namastê. Vem escutar da natureza no Hotel Fazenda Saracura. Calvogadas, casamentos, batizados, momentos de lazer. Faça o seu fim de semana diferente, com um lindo pôr do sol. Hotel Fazenda Saracura, aqui em Campo do Brito. Reserva 7999-972-4802. O seu maior desejo é conhecer o mundo, novos lugares, novas pessoas. Realize o seu sonho de viagem com a PropagTour. Viaje para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Com mais de um milhão de embarques na bagagem, facilitamos a sua viagem. Temos condições imperdíveis para você conhecer o mundo. PropagTour Viagens e Turismo. Solicite um orçamento através das nossas redes sociais ou do nosso telefone. 79-2107-4444. Pois é, voltando, doutor Ed, a gente conversava durante esse período aqui no Hotel Fazenda Saracura, e você me falava de um projeto, Ed. Que projeto é esse, doutor Ed? Hoje, nos dias que nós nos encontramos, amigo Moura, e caros telespectadores, estamos numa época onde a violência, a agressividade, o medo, a desconfiança, a inveja, nas relações, é uma coisa muito presente. E o pior é que esse tipo de sentimento e de energia agora está nas relações intrapessoais. As pessoas estão adoecendo do ponto de vista psicossomático, estão adquirindo, eu diria, doenças emergentes, de maneira que isso tudo parte da relação que ele tem consigo e com o outro. Então, o método Ed é o método onde se estabelece o diálogo, a estratégia e a empatia, a forma de uma comunicação não violenta, sem agressividade, você começa a compreender que tudo tem tese, tem antítese, mas também tem síntese. A história não existe só de um lado, então tudo estaria perdido se não tivéssemos a capacidade de repensar. É isso que diz o método Ed. Pois é, eu digo o seguinte, eu nunca vi ninguém tão feliz assim como eu, no sertão. Alguém já falou essa poesia, né? Ele já disse assim. Casa simplesinha, rede pra dormir, vazio do céu, deito pra assistir. E nunca vi ninguém tão feliz assim como eu, no sertão. Eu queria que você continuasse. Oh, mas essa letra me falta. Só sei essa parte que você sabe também. É um pouquinho. Pois é. Olha, mas doutor Ed, eu sei que... Aliás, eu lhe conheci muito antes de perceber que era psicólogo, que era psicanalista, mas eu conheci o grande músico, o grande compositor, doutor Ed. E eu fico assim imaginando. E a desejante deseja sempre o melhor para os nossos conterrâneos, para a nossa... Como é que a gente pode fazer para trazer o show de doutor Ed para os 75 municípios do estado de Sergipe? É muito simples. Os municípios que desejam um show interativo, dinâmico, participativo, feliz e ao mesmo tempo musical, na proposta da cultura, é só ligar 759-8205-8205 ou então entrar em contato com o Arte Solidária. Oh, muito bem. Agora, eu acho que esse show seria wonderful, não? É porque o mundo inteiro cabe dentro do forró. Agora, como é que fica no forró? O que 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 é que fica sempre. Música É claro que o Dr. Ed aqui está fazendo sozinho, mas ele tem a super banda dele. É um show muito dançante, muito, eu diria que, como os Itabaianenses diz, arrojado, né? É um show para frente. E eu tenho certeza que você, prefeito, você, secretário de cultura de todos os municípios, vão ficar lisonjeados em tê-los em sua cidade, brilhantando a festa do seu pandeiro, a festa da sua emancipação política, né? E, na verdade, é um show que cabe dentro do seu bolso, cabe dentro do seu orçamento. Não é nada extraordinariamente grande que não, mas o Dr. Ed, não, não. Ele, na verdade, faz uma música do coração, fez a música da alma, e, quando se faz isso, dinheiro é secundário, né? Dizem que na distância se lhe olvidou, mas eu não consigo essa razão, porque eu me segurei sem ter cautivo, de los cabritos de teu coração. Subiste esclarecer mis pensamentos, me diste a verdade que eu já sonhei, ao direta-se de mim o sofrimento, em uma primeira noite que eu te amei, mas fique forte. Oi, me percebi, sem amargura, porque tu mas já tem de que partir, a cruzar outros mares de recuar, tudo que não foi a vez, tu me vi. Quando o rolo do som foi se apagando, e tu sentas, cansada de bagar, pensa que eu devo por ter histórias do amor, passa que tu decidas, regressada, passa que tu decidas, regressada. Uau! Além de tudo, extremamente romântico, que busca lá no fundo da sua essência, o melhor que tem, né? Então, na verdade, o que é a vida? Hoje, essa é uma pergunta para você, psicólogo, doutor Ed, quando alguém chega um testecido, achando que o mundo é cruel, e você diz, sente aí, meu querido, minha querida, deita nesse divã, e fala qual é o seu dilema, que não é tão grande como você está pintando, assim, né? É mais ou menos isso, doutor Ed? É, a vida é uma emocionante aventura que precisa ser vivida, curtida, percebida. Nos primeiros anos da nossa existência, nós convivemos em ZDP, aprendemos em ZDP, quer dizer, zona de desenvolvimento proximal. A gente aprende com a natureza, a gente aprende com as coisas, com as cores, com as energias. Logo, quando nessas relações acontecem alguns processos de estresse, aí nós nos tornamos adoecidos por aquele motivo. Mas quando voltamos, visitamos esse momento, esse espaço, e a gente despotencializa aquela energia, a gente volta a ficar normal, normais, né? Dos pais, nós herdamos como somos e como somos. E é possível a gente sempre se refazer até chegar a um nível de nos tornarmos pais e mães de nós mesmos. Ou até melhores do que fomos educados, né? No contexto do autocuidado. Uau! Depois disso, a gente vai a um apoio cultural, mas fica aí que continuamos aqui ainda com o doutor Ed. Ok? Música 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 Música